Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Calejados, da Rede Calejados. Hoje, eu que tô aqui de host, meu nome é Paulo, pra você que não me conhece, estive aqui num outro podcast. Tô aqui com o meu amado, de certa forma, irmão, Pedro. Se apresenta um pouquinho pra gente, Pedro. Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Pedro. Sou natural de um diaí, casado com a Jenny, pai da Maria e do Sammy. E, atualmente, eu moro na Inglaterra. Bom, hoje a gente trouxe o Pedro aqui pra trocar uma ideia, né? Pra mim é um pouco mais fácil, porque é meu irmão, então eu conheço ele há 22 anos. Convivi, graças a Deus, não tanto tempo como eu tenho de idade, mas vamos lá, vamos começar e trocar uma ideia aqui sincera. Pedro, apesar de eu conhecer toda a sua trajetória, começa falando pra gente um pouco da sua história como cristão. Você cresceu em um lar cristão, cresceu com pais cristãos, mas todo mundo sabe que a gente sempre tem uma... Cada um tem a sua história. Conta um pouquinho pra gente da sua. Bom, nasci em um lar evangélico, como você também, pais cristãos, típica família evangélica, indo pra igreja sempre, estudei numa escola evangélica durante boa parte da minha vida. E esse encontro com Cristo eu marco em duas etapas. O primeiro foi essa decisão de seguir a Cristo, quando eu tinha 8 anos de idade, essa decisão consciente que a gente diz aqui no Brasil, né? Porém, um outro momento muito especial pra mim foi o meu batismo. Aos 12 anos de idade, quando eu fui batizado nas águas, eu creio que isso foi um momento muito importante na minha vida, aonde Deus falou comigo, Deus ministrou o meu coração e foi um momento de transformação. O batismo nas águas foi muito importante pra mim. Eu lembro até o local, foi na chácara da Dona Célia, na Igreja Embaixadores de Cristo, aqui de onde aí o pastor Moisés me batizou nas águas. E esse momento foi muito importante, porque eu não lembro muito bem dessa decisão que eu tive por Cristo aos 8 anos. Mas o meu batismo nas águas foi o momento que eu tenho marcado na minha mente, marcado no meu coração, que eu levo até hoje. Eu acho legal a gente falar de batismo, eu lembro que quando eu escutava falar de batismo, eu sempre quis me batizar muito cedo, né? Mas a gente escutava aquela história, ah não, o batismo tem que ser consciente, então tem que ter uma certa idade. Você acha que com 12 anos você já tinha essa decisão plena de quem você era em Cristo, daquilo que você queria viver e quem era Jesus pra você? Bom, eu sou anglicano, né Paulo? Então, na igreja anglicana a gente pratica o pé do batismo, então, mas puxando pra esse lado da consciência, com 12 anos, eu acredito até mais cedo, você já é consciente. Sendo pai agora com a Maria, que tem 4 anos, eu vejo ela tendo a consciência do que é pecado, do que é errado, de quem é Jesus pra ela. Eu não sei se é algo que as crianças estão se desenvolvendo mais com o tempo, eu não sei se é isso, algo diferente de uma geração pra outra. Porém, com 12 anos, até mais cedo, eu já tinha essa consciência já, eu acredito que eu poderia ter me batizado mais cedo, mas foi um momento que Deus preparou com 12 anos de idade, no contexto que a gente cresceu, tudo isso na tradição que nós crescemos. foi um momento que a gente tinha consciência, sim, mas eu acredito que mais cedo, eu vejo minha filha com essa consciência já de pecado, de quem é Deus pra ela, de quem é Jesus, ela entende bastante já pra idade dela. Nesse quesito de consciência, você acha que existe um, como posso dizer, uma consciência pra ser batizado, e uma consciência de quem realmente Jesus é, porque, por exemplo, acho que por volta dos meus 16, eu falo que a partir dos meus 13, eu comecei a conhecer Jesus de verdade, porque até então eu ia pra igreja por causa do pai e da mãe, só que com 13 anos eu mudei de igreja, fui pra outra igreja e ali eu vi que não era só Deus Senhor e Soberano, mas Deus Pai. Você acha que existe uma segunda parte nessa nossa conversão, depois do batismo, onde a gente tem uma noção maior, onde a gente fala, pô, eu realmente quero viver isso, eu realmente sei quem é Jesus agora, ou você acha que no batismo isso já se inclui tudo? A nossa jornada com Deus, a nossa jornada com Cristo é uma jornada progressiva, nós nunca vamos entender Deus completamente, Santo Agostinho fala que se eu compreendo não é Deus, então isso, compreender a infinidade de quem é Deus, da trindade, o mistério da trindade, a gente, nós vamos passar nossa vida aqui e nós nunca vamos entender, porém depende como você aborda o batismo, se você aborda o batismo como uma inserção no corpo de Cristo ou o batismo para arrependimento de pecados, depende muito da sua visão, se você acredita que o batismo é para arrependimento de pecados, você precisa ter uma consciência do que é o pecado, de quem é Cristo para você, de que Ele é seu Salvador e seu Senhor, agora ter uma compreensão completamente de quem é Deus, é uma progressão que você tem, agora se você acredita numa teologia aliancista, que o batismo é para inserção da pessoa no corpo de Cristo, ou é como se fosse um, como que eu falo em português isso? Uma substituição da circuncisão do Antigo Testamento, você pode, você batiza a pessoa quando criança, quando bebê, você pratica o pé do batismo, então depende muito da onde você está vindo, da visão que você está abordando para poder fazer isso. Entendi. Você falou, por exemplo, de uma diferença, é que assim, o brasileiro está acostumado com a igreja Assembleia, que é o padrão de igreja no Brasil, você vai, acho que durante muito tempo a igreja Assembleia ditou o que era o crente e o cristão aqui no Brasil, com exceção dos católicos, obviamente. Fala um pouquinho da diferença, daquilo que você vive e viveu até agora, da igreja anglicana para a igreja do Brasil. Não querendo comparar, colocar em pólios, mas só por curiosidade. Olha, eu cresci na Assembleia de Deus, nunca pisei numa igreja anglicana aqui no Brasil, as pessoas até estranham na Inglaterra quando eu pergunto, como que é a igreja anglicana no Brasil? Eu nunca pisei nenhuma. Na verdade, eu não conheço nenhuma aqui no Brasil, por nome, sem denominação. Por nome? Me falaram que tinha uma aqui e um diaí perto do Maxi Shopping, mas eu não sei se faz parte da comunhão anglicana ou não. Porém, comparando a Assembleia de Deus ou a Igreja Evangélica do Brasil com a igreja anglicana, eu acredito que cada igreja em cada país tem as suas vantagens e as suas fraquezas. A igreja anglicana é uma igreja muito bem estruturada na Inglaterra, se preocupa com muitas coisas, se preocupa com o bem-estar dos seus ministros, se preocupa com os problemas que podem acontecer, que a gente vê acontecendo às vezes aqui no Brasil, muitas vezes causando escândalo. Isso hoje, hoje é mais difícil de acontecer. Porém, a igreja brasileira, a Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil, as outras denominações aqui, eu não vou dizer que existe um fervor maior, existe um fervor diferente, existe uma paixão por pregar. Uma paixão por pregar o Evangelho também não seria a palavra certa, eu acredito, mas uma ousadia maior. No Brasil? No Brasil, sim. No Brasil, quando eu morava aqui, faz muito tempo que eu não venho pra cá, faz quase oito anos que eu não pisava no Brasil. Porém, eu lembro quando eu era missionário aqui no Brasil, eu podia parar uma pessoa na rua e falar de Jesus pra ela e dos meus anos de missionários como missionário aqui, que foram cinco anos, eu acho, por aí. Passou dois anos no Nepal. Isso, é, por aí, cinco anos pregando aqui, eu tive uma má recepção duas vezes. E isso você pode tentar fazer na Inglaterra, você tem a liberdade pra fazer, mas a forma que as pessoas evangelizam, que elas pregam o Evangelho lá é diferente. É através de relacionamento, é através de criando uma amizade, é diferente. É naquele tete-a-tete. É no tete-a-tete, aqui você é mais direto, existe, e eu aprecio muito isso, porque eu vim dessa cultura, eu gosto de ser direto. Dessa ousadia, você não conhece a pessoa, eu lembro que certa vez nós estávamos com uma equipe da organização missionária que eu fazia parte, descendo de trem, de Partido Alferes, no Rio de Janeiro, para Rio de Janeiro, capital. E lá, eu lembro que eu estava sentado no trem, cansado, porque nós tivemos no dia anterior um dia muito longo, e Deus ministrou no meu coração que eu devia falar de Jesus pra uma mulher que estava na minha frente. Na época a gente usava truque de mágica pra quebrar o gelo. E o truque deu errado. Deu errado. Mas a palavra foi direta, e Deus ministrou no coração daquela mulher, no vagão lotado, pra... Deus ministrou e Deus fez. Então eu vejo que Deus também trabalha dessa forma, como também trabalha da forma que acontece na Inglaterra. E são culturas diferentes, né? É algo que... Eu acho que a gente estava... Eu até falei com você, não sei se foi lá no salão lá embaixo. A gente se interessa muito, né? Porque, pô, eu nasci em Jundiaí, moro em Itupéva 22 anos, poucas vezes saí pra outros lugares. E, cara, fui no Rio uma vez, né? Nem conto como no Rio, porque Paraty tem mais paulista do que carioca. Mas... É... Foram uns momentos que eu vi assim, cara, existe uma cultura totalmente diferente, e não dá pra eu aplicar aquilo que eu vivo em Itupéva, numa cidade de 70 mil habitantes. Amo a minha cidade. Enfim. Mas não dá pra se aplicar em qualquer outro lugar. Então eu imagino que a diferença de cultura do Brasil pra Inglaterra seja muito mais distante ainda, né? Então, tipo, não dá pra você querer... Não é aplicar a palavra mais... De uma forma mais brusca, você querer colocar isso num outro país, né? Sim, sim. Deus respeita as individualidades, eu acredito. Sim. Sendo missionário aqui no Brasil, missionário no Nepal e também agora como missionário barra seminarista na Inglaterra, eu vejo Deus respeitando essas individualidades. No Nepal, no contexto de perseguição, a forma que nós evangelizávamos era ainda mais cautelosa do que é na Inglaterra, por causa do contexto da perseguição, nesse caso. Sim. Então, mas Deus, ele é poderoso pra atingir essas pessoas com a palavra dele, com a transformação causada pelo evangelho, nesses diferentes contextos. Sim. No contexto de perseguição, como no Nepal, como na Inglaterra, onde a cultura é diferente, onde as pessoas, elas apreciam mais esse... você tem interesse na vida dela. Sim. E também no contexto brasileiro, onde as pessoas são mais abertas pra você ser mais direto com ela na questão da pregação do evangelho. Entendi. E falando em termos de cultura ainda, você falou um pouquinho, né, tipo, da cultura na religião, né, vamos usar assim, dentro do cristianismo. Como que o inglês enxerga o brasileiro? Porque é algo que, acho que você já viu perguntando pra Jenny várias vezes, tipo, ah, como que é lá, como que vocês vêm aqui, não sei o que, a gente já teve várias conversas que não dá pra ficar falando, mas, conta pra gente, assim, aqui, em vídeo, como que é que o inglês enxerga, tanto dentro da igreja, quanto no Brasil no geral? Bom, no Brasil no geral, o inglês, não diria só o inglês, o resto do mundo enxerga a gente como um povo muito alegre, um povo receptivo, que recebe todo mundo bem, porém, um povo que passa por dificuldades não tão grandes quanto outros países, mas também não tem uma vida tão fácil quanto o país de primeiro mundo. Mas um povo muito alegre, que tem um país lindo, uma cultura que eles gostam de entender. E na questão da igreja, infelizmente, por conta da língua, eu acredito, e por conta também de que nós não tivemos interesse em propagar aquilo que nós pensamos na língua inglesa, se conhece pouco sobre a igreja do Brasil. Tem uma visão de que a igreja do Brasil é a igreja católica, que é a maioria, porém, tem uma visão errónea que a teologia da libertação é o que compõe a igreja brasileira. Eu já tive discussões homéricas com diferentes pessoas no mundo acadêmico para falar que isso é uma visão errada. A teologia brasileira é a teologia que cresce, ou o movimento que cresce, é o movimento pentecostal no Brasil. Houve um fenômeno tremendo. Porém, me chama muita atenção, porque uma das minhas áreas de interesse no mundo acadêmico é o movimento pentecostal. Quando você pega um livro sobre pentecostalismo no mundo, a parte sobre o Brasil é menor do que outros países da América Latina. E hoje o Brasil... O Brasil é o maior país pentecostal do mundo. E isso inclui a Assembleia de Deus e as outras denominações também. Então, existe uma visão errada, mas, por parte, é um erro deles, que não tiveram o interesse de pesquisar, mas também o erro também é nosso, porque nós também não tivemos o interesse de nos comunicar. com eles. Uma coisa que me veio na memória agora. Teve um evento em 2019, eu acho, descendo nos Estados Unidos, eu não vou lembrar a cidade, que uma americana, acho que ela é pastora lá, missionária, eu não sei, eu sei que... acho que... que ela é vista como profeta. E ela fala que os povos precisariam do fogo que existia no Brasil. E é algo que eu acho que recentemente eu estava falando com algumas pessoas. Eu falei, pô, a gente precisa ir atrás desse fogo. A gente recebeu a palavra, mas a gente precisa ir. Só que... Ela fala que lá ela sofreu muito... americano, por ser americano, por ter todo aquele ar de estadunidense, eles não receberam bem essa palavra. Você acha que isso é só dos Estados Unidos? Ou você acha que, tipo assim, existiram pessoas que tentaram levar a nossa cultura como cristão, pentecostalismo, como você falou, para outros lugares e não foram bem recebidos? Ou você acha que realmente é uma grande falha nossa, porque a gente não abraçou essas palavras que o Brasil tem recebido e ficou por ficar, sabe? É uma pergunta difícil e longa de responder. Eu acho que é os dois também. Porque nas igrejas, ou nos países mais desenvolvidos, existe uma barreira muito grande para ser quebrada. Uma barreira social. Uma barreira social, sim. Existe uma barreira social. Tanto que hoje, na igreja anglicana, existe um movimento muito grande, do qual eu faço parte também, para você poder trazer pessoas, no caso, a palavra que nós usamos lá são minorias, ou Global Majority Heritage, que são pessoas estrangeiras, que são minorias no país, mas para ouvir essas vozes e dar oportunidade, abrir portas para essas pessoas poderem entrar dentro da igreja e se fazerem ouvidas e também abraçarem e desenvolverem o chamado de Deus para a vida delas no país, na Inglaterra, no caso, e dentro da igreja anglicana. Sim. Então, existe uma barreira muito grande. Porém, falando do contexto brasileiro, da igreja brasileira, infelizmente, nós, muitos de nós não tentamos quebrar essa barreira, muitos de nós temos o medo de pregar em uma outra língua ou evangelizar alguém de uma outra nação, tanto que a maioria dos imigrantes brasileiros que estão lá, eles estão em igrejas brasileiras e onde os cultos são ministrados em português. E, vindo do contexto missionário, se nós temos uma mensagem para passar, se nós temos a mensagem do evangelho para pregar, nós temos que fazer o esforço de nos comunicarmos com essas pessoas. Então, aprender uma segunda língua, no caso, o inglês, na Inglaterra, para poder pregar o evangelho, tanto para britânicos, quanto para pessoas do Oriente Médio, da Ásia, da África, se faz necessário, porque eu acho muito difícil que alguém vai querer aprender o português só para poder ouvir você pregar. Então, é nós que temos a mensagem para passar, é nós que fomos entregados, a comissão, a grande comissão, para pregar. Então, nós temos que fazer o esforço de fazer a mensagem chegar até essas pessoas. Então, é. E, voltando ao assunto da teologia, que eu esqueci, que eu não esqueci ainda, eu acho, e eu tenho no meu coração, que a igreja brasileira, ela tem muito a contribuir para a igreja católica, e aqui eu uso católico no sentido universal, não a igreja católica romana. A igreja brasileira tem muito a contribuir para a teologia da igreja, para a praxis da igreja, porém, nós temos que nos fazer ouvidos, nós temos que nos comunicar com essas pessoas. Sim. Então, nós precisamos ter o interesse de fazer esse material chegar a essas pessoas. Sim. E você? A gente está pautando toda essa ideia de dificuldades e tal. Você sofreu? Você tem algum tipo assim, ah, pô, isso aqui foi zoado. Você fala no processo? No processo, tanto no meio teólico, porque assim, eu lembro que uma vez você me explicou que a igreja anglicana, ela tem quase um peso ali dentro para as pessoas que têm cargo, quase um peso político, dependendo do seu cargo. Por exemplo, o cargo de bispo, se não me engano, que é o cargo mais alto lá. Alguns bispos têm cargo político, sim. Então, tipo assim, dentro desse meio, que são pessoas provavelmente muito mais cultas, pessoas que têm suas ideias muito mais fixadas dentro de si, porque o ser humano, ele tende a ser assim, de olhar para si mesmo e esquecer que existem outras ideias. Mas enfim, você sofreu com isso? Preconceito, sim, eu sofri. Sim, a gente vem do Brasil onde a gente, a maioria, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Porém, Deus, pela graça dele, ele me levou para uma diocese onde eu tenho bispos muito bons, o Bishop Philip, o Bishop Joe, e o Bishop Joe, agora que é o novo Bispo de Burnley, são pessoas maravilhosas. Porém, no processo, teve pessoas, assim, que tentaram dificultar, porque, pelo fato de eu ser brasileiro, na época, quando eu estava no processo para virar seminarista... Para eles, é uma visão muito nacionalista, que eles, como ingleses, têm que ocupar os cargos. Eu nunca tive essa questão comigo, eu já ouvi histórias sobre isso, mas, por exemplo, o que eu passei certa vez foi, quando eu estava no processo para virar seminarista, eu estava fazendo meu bacharelado em teologia, e a pessoa, uma pessoa no processo disse, ó, antes de você entrar como seminarista, eu preciso saber se você consegue escrever um trabalho em inglês, porque eu teria que fazer um mestrado. E essa pessoa sabia que eu estava fazendo bacharelado numa faculdade muito conceituada na Inglaterra, até mundialmente, e minhas notas eram, provavelmente, melhores que a dele. teve esses problemas, mas tem pessoas que sofreram outros problemas, mas a parte boa disso é que a igreja anglicana reconheceu o problema na Inglaterra. Ela reconheceu o problema e ela está trabalhando para acabar com esse problema. E os bispos, eles estão fazendo isso, vários bispos, por exemplo, na figura do bishop Martin Snow, que é o bispo de Leicester, ele recentemente publicou uma obra junto com outras três pessoas acerca da igreja, da importância da igreja anglicana se tornar intercultural. Porque a Inglaterra hoje, se você vai para a Inglaterra, tem pessoas de todos os locais do mundo e nós temos a comissão de pregar para essas pessoas. Então, eu tenho isso para mim, que a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, ela não é uma igreja só para ingleses, mas ela é uma igreja para abençoar todas as pessoas que estão na Inglaterra. Isso inclui ingleses, latino-americanos, asiáticos, africanos, e por aí vai. E a Europa hoje reúne pessoas de todos os lugares, tem isso, mas a Europa hoje, acho que você mesmo falou, quase não se vê, quase não se vê, estou sendo muito exagerado, mas quase não se vê inglês por aí, você vê muito estrangeiro. Dependendo dos locais, sim, dependendo dos locais, tem bastante estrangeiro, mas aonde eu estou, por exemplo, hoje no norte da Inglaterra, tem menos. Sim. Tem menos estrangeiro. Onde eu trabalhei em Blackpool, também tem menos estrangeiro. Durante muito tempo em Blackpool eu era o único brasileiro, mas se você vai para os grandes centros, existe muitos estrangeiros, mas também você tem que pensar o que é estrangeiro. No contexto brasileiro, o estrangeiro é quem nasceu fora. Sim. Em outros contextos, existem pessoas que estão lá, de famílias que estão lá há três gerações e na minha visão, na minha visão eles são britânicos, eles devem ser considerados britânicos, mas para muitas pessoas eles não são. É porque a gente vem de um povo miscigenado. Nós somos miscigenados, isso. Então, tipo, para a gente, nasceu no Brasil é brasileiro, mas para eles não. É isso. Tipo, nasceu na... Legalmente, sim, Algumas pessoas teriam esses problemas. Culturalmente, culturalmente. Para a maioria das pessoas, as pessoas são consideradas britânicas, mas vai ter aquele um ou outro que vai ser problemático. Entendi. Vamos ver um pouquinho do contexto em Inglaterra. Você já deu uma pincelada que você viveu muito tempo no campo missionário. Isso. Você saiu de casa com 18 anos e tal. Antes de você sair de casa, porque eu sei que tem um testemunho, se você puder contar também, seria legal, mas qual que foi o processo e o que você viveu, o que, tipo, marcou você. Tanto de coisas boas, quanto de coisas ruins, né? Porque eu sou um cara que gosta de história, então... Você quer que comece do começo? Por favor. Bom, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu jogava basquete no time de Itupéva. E eu lembro que certa noite, orando, eu ouvi Deus falando comigo. Literalmente, eu ouvi Deus falando comigo. Pedro, para te provar que ano que vem eu não quero você jogar no basquete, amanhã você ganha um terno. E você me... Você era pequeno na época, porque ainda você tinha o quê? Oito anos? Você tinha de seis? 15 para 16 é oito. Você tinha oito anos. Eu dizia que eu não iria usar terno nunca. Você tinha até um papo de que você ia casar de chinelo e shorts. Casar de chinelo e shorts. Queria casar na praia para não usar terno. Mas Deus falou isso. E eu ouvi essa bosta falando comigo quando não tinha ninguém em casa. Eu não lembro onde você e nossos pais estavam. Com oito anos de idade. Provavelmente você estava na igreja e eu fiquei em casa. porém como eu ouvi eu pensei nossa, estou ficando doido. Porém eu disse Deus, se for você mesmo se amanhã eu ganhar um terno eu largo o basquete. E nesse dia no próximo dia eu fui para a escola estudar à noite e eu tive uma aula vaga. Nós saímos mais cedo e quando nós estávamos voltando eu estava voltando sozinho no caso. e quando eu estava entrando no nosso bairro um amigo querido ele estava no ponto de ônibus ele começou a me chamar me chamar, me chamar gritar e eu pensei eu tenho que ir lá para falar com ele porque senão eu vou chamar a polícia. E quando eu cheguei lá comecei a conversar com ele e eu me lembro como se fosse ontem o pastor Matheus Passos e o pastor Timóteo Martins numa Fiorino passando para na nossa frente já era noite já estudava à noite e o pastor Matheus Passos disse Pedro eu estava orando ontem e Deus me mandou tirar um terno eu recebi esse terno e eu pensei nossa eu realmente ouvi a voz de Deus eu não sabia se eu chorava de alegria porque eu ouvi a voz de Deus ou se eu ficava triste porque eu ia ter que largar o basquete porém após isso quando eu fiz 18 anos eu fui para a Jocum mas é só só para dar o contexto na época isso aconteceu quando você tinha 16 15 para 16 isso a partir disso aí você ainda viveu mais 2 anos pregando na igreja local fui um giro diácono na na Assembleia de Deus a Nascer em Tupeva e após isso com 18 anos eu fui para a Jocum onde eu fiz a TED conheci minha esposa tive algumas experiências no campo missionário casei casei com minha esposa em 2015 caramba e vai fazer 10 anos já e nós fomos para a Bahia depois de casar ficamos 2 anos lá eu acredito e depois disso nós fomos para o Nepal certo dentre todos esses anos dos 18 até quanto você está agora? eu tenho 30 Paulo faz as contas até os 30 as experiências que você viu tipo assim se fosse para você listar algumas das mais marcantes tanto tipo assim de relatos que você ouviu de coisas que você viu presenciou por exemplo você falou até de uma coisa que eu achei muito curiosa que é algo que eu escutava muito dentro da igreja no ministério de teatro inclusive isso eu nunca falei para ninguém eu comecei a gostar de teatro por causa do meu irmão porque você fazia as coisas na rua na minha cabeça era teatro e eu entrei no ministério de teatro por causa disso mas enfim algo que o Rafa e a Theia falavam para a gente muito que você falou lá da mágica que deu errado que Deus ele proporciona essas coisas para mostrar a nossa dependência dele e sempre que a gente fazia alguma coisa que dava errado o Rafa e a Theia falavam assim não, fica calmo ninguém sabe só a gente sabe que deu errado glória a Deus amém mas enfim das experiências que você viveu as mais marcantes desde os 18 até agora as mais marcantes essa que eu disse para você no metrô no trem de Patilão Férias para o Rio é bem marcante teve algumas no no sul do Brasil também onde nós estávamos ministrando escolas hoje eu acredito que vai ser impossível quase entrar numa escola para poder pregar em Itupéu a gente ainda consegue em Itupéu a gente tinha numa cheta a gente tinha o GE não sei se na sua época tinha o GE grupo evangelístico a gente fazia toda quarta a gente pegava os 15, 20 minutos de intervalo a gente saia um pouquinho mais cedo organizava o espaço lá na quadra ou numa sala e fazia ainda tem como né mas hoje o politicamente incorreto dá uma incorreto não, correto então pessoas sendo ministradas através dos teatros que a gente fazia algumas algumas pessoas que eu encontrei em alguns eventos eu lembro que certa vez a gente estava na base em contagem eu ainda não era casado com a minha esposa ainda nós fomos no um grupo de um grupo de irmãos visitou a igreja a igreja não desculpa a base querendo saber sobre a base da Jocum tudo isso eles iriam realizar uma conferência num galpão na rua da base e nós fomos lá ministramos e algumas dessas pessoas que estavam lá hoje são missionários e missionários que foram para muitos lugares do mundo e uma dessas pessoas ainda me acusa falando que é culpa minha que ela está que ela está no campo missionário isso é muito impactante mas pessoas que foram evangelizadas na Bahia durante os impactos evangelísticos algumas pessoas que foram que foram para essas festas para se embebedar deixaram a festa depois de e não se embebedaram para graça de Deus e se converteram no Nepal nós no Nepal nós discipulamos e evangelizamos algumas crianças e alguns adolescentes alguns adolescentes foram batizados eles um deles quando nós saímos de lá estava trabalhando na igreja e também no contexto de perseguição a polícia invadiu a nossa igreja durante um culto após um culto de batismo a polícia bateram na nossa casa alguns amigos que foram presos por causa que estavam pregando o evangelho e alguns também que perderam a vida nós acreditamos por causa disso tem a versão oficial e a versão não oficial que provavelmente é a verdadeira acerca desse acontecido desse martírio então são muitas experiências a polícia invadiu na igreja é uma delas que foi o nosso último culto no Nepal antes de mudar para a Inglaterra foi um culto de batismo onde um dos meninos que nós discipulamos se batizou e mais algumas pessoas e quando o culto acabou a polícia invadiu a igreja eu fui a primeira pessoa a ser interrogada porque por algum motivo eu estava na porta da igreja interrogaram uma senhora de 80 anos que foi batizada interrogaram o pastor mas para graça de Deus não aconteceu nada além disso aquele dia mas são várias experiências muitas vivências né muitas vivências antes da a gente entrar no contexto do Nepal para você explicar um pouquinho mais do seu trabalho porque eu sei que assim de uma certa forma eu acompanhei de longe pela mãe pelo pai mas como que a Jukum entrou na sua vida porque assim hoje a gente tem não sei se você conhece né por estar morando fora a gente tem o Theo Hayashi o Theo Hayashi ele é talvez o maior líder de jovens do nosso país hoje referência até em outros lugares e ele é fruto da Jukum também ele veio de um de um contexto de um lar cristão tudo mais mas no testemunho dele conta né como foi a importância da Jukum na vida dele como surgiu a Jukum na vida dele viveu em campo missionário também mas como que veio a Jukum para a sua vida porque Deus falou do terno mas Deus não te apontou para a Jukum bom no caso a Jukum havia trabalhado com a minha igreja em Tupeva eu acredito que a gente tinha recebido duas equipes mas eu não conhecia essas equipes por algum motivo e a gente a gente sempre a gente sempre ouvia falar da Jukum ouvia falar da Jukum o que é Jukum tudo isso nossa eu lembro o pastor Arnaldo ele levava muito missionário né sim e a nossa igreja em Itupéva era uma igreja muito missionária também então todos que eram da igreja tinham o coração voltado para missões para ajudar missões e quando eu estava trabalhando no mercado eu sempre perguntava para Deus até quando o Senhor me chamou para estar vivendo para para a sua obra mas até quando eu vou ter eu vou continuar fazendo isso que não é o meu chamado e até que um dia alguém fez um propósito com Deus e essa pessoa veio para mim e falou eu vou pagar eu vou te mandar para Jukum e foi a partir daí quando essa pessoa disse eu pedi minhas contas e eu lembro até que alguém falou para mim ah mas porque a pessoa que era minha chefe ela não era cristã protestante ela falava ah mas se você for para essa missão que é da religião do dono do dono do estabelecimento a gente até te ajuda eu falei não não eu tenho certeza que Deus me chamou para isso então me dá minhas contas aqui eu vou sair sem receber nada porque Deus me chamou então a partir disso foi quando eu conheci a Jukum mas eu só ouvia falar da Jukum eu não sabia o que era eu acreditava que era um lugar onde eu ia ter um treinamento para virar missionário sim mas também um treinamento teológico eu acreditava que era um treinamento teológico mas foi uma experiência completamente diferente muito boa também e a Jukum ela é ela é talvez a principal escola de missão do mundo e gerou grandes pessoas grandes nomes talvez alguns nomes que eu não apoio você e você e o Teófilo para ser mas Jim Steyer Lauren Cunningham muitas pessoas o Cunningham ele é o fundador fundador da Jukum mas assim se desse para contar um pouquinho da vivência porque eu não sei como que eram as coisas lá como era a vivência dentro da Jukum já que você falou que você acreditava que ia ser uma coisa e foi diferente foi bem diferente foi muito bom nós eu para falar a verdade quando quando eu fiz minha TED foi uma turma especial todos ali praticamente quase 100% ficaram no ministério após a gente terminar a TED alguns ficaram no campo missionário outros foram seguindo o chamado pastoral tem pessoas ainda na Jukum tem pessoas ainda na Jukum tem uma pessoa que está na Curitiba agora tem outra pessoa que está acho que a última vez que ela estava ela estava em São Paulo acho que é Jukum Casa que chama eu estou muito longe da Jukum faz algum tempo mas foi um momento especial a turma foi especial onde a gente orava cada um a gente orava um pelo outro no lugar que eu estava porque a gente tinha um quarto comunitário para os homens a gente não teve conflito nenhum não teve problema nenhum a gente tinha nossas discussões também teológicas que eu dou risada hoje porque eram discussões sem sentido era para mais uma brincadeira mas a gente era chamada atenção porque era meia noite a gente estava gritando um com o outro para discutir foi uma experiência singular mas eu aprendi muito de Deus aprendi principalmente a depender de Deus e a ouvir a voz de Deus para direcionar o meu ministério eu creio que se eu não tivesse passado por isso e eu tivesse ido para um curso teológico que eu fiz mais tarde na minha vida eu teria uma visão diferente do que missões do que Deus chamou a igreja para fazer é que primeiro você não sei se dá para dizer assim primeiro você viveu na pele o evangelho e depois você estudou sobre ele então acho que talvez a vivência ela te dá um feeling diferente porque existe aquela coisa a gente fala por exemplo a gente tinha essa brincadeira às vezes no Senai o cara vai lá estuda e beleza ele sabe o teórico mas eu sei a prática e o teórico então para mim é diferente imagino que ter feito esse caminho tenha sido até muito melhor para você chegar num contexto acadêmico e falar assim eu vivi eu sei o que é sim você entende na prática também você entende o que é teoria e o que é prática você tem uma uma ideia daquilo que funciona e aquilo que não funciona ou aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável porque existem muitas teorias que não são saudáveis na minha opinião e que não funcionam na prática existe e até mesmo para o contexto de igreja existe também uma uma ideia romantizada que às vezes não acontece sim e que causa muitas frustrações mas é isso me ajudou muito quando eu fui para a teoria eu tive uma eu já tinha uma ideia daquilo que era missões de verdade aquilo que funcionava aquilo que missionários faziam na prática e aquilo que era a sua teoria sim ainda antes da gente ir para o Nepal eu tenho a vaga memória de que uma vez você foi fazer missão no Nordeste Piauí Piauí isso eu lembro que eu morei no Nordeste também morou na Bahia na Bahia isso eu acho que você tem duas boas histórias não você tem histórias dos dois lugares que são muito boas tantas histórias de eu lembro que você contou uma vez que vocês saíram na frente da base lá da Jocum porque na época você estava na Jocum acho que você estava trabalhando na Jocum a gente estava abrindo uma base da Jocum e relato de vocês chegar e ter um pedaço de corpo na frente da Jocum por isso que eu falo que eu não sou muito não tenho muita coragem acho que você me traumatizou da Bahia e do Piauí eu lembro muito pouco eu acho que eu era muito pequeno acho que foi bem no começo quando você saiu talvez sim após a minha TED a gente ia ter uma viagem para o Piauí por algum motivo eu não pude participar dessa viagem e eu falei não, Deus colocou no meu coração que eu tenho que ir para o Piauí fazer um trabalho de curto prazo não tinha dinheiro não tinha nada não era salariado na época e chamei um amigo meu e falei vamos para o Piauí comigo? ele falou vamos porque ele já tinha ido eu precisava de alguém pelo menos para me mostrar como chegar nunca tinha viajado de avião também na época e falei nós vamos para o Piauí nós vamos fazer isso isso e aquilo e fomos e coloquei isso no meu coração falei que iria fazer e fomos para o Piauí só com a passagem com a passagem de avião a passagem de ônibus até o interior do estado qual cidade do Piauí vocês foram se lembram? nós fomos para Capitão Gervásio eu acredito que é o nome faz muito tempo e fomos para algumas vilas também Serrinha era uma das vilas também e nós tínhamos no coração que nós iríamos entregar várias coisas fazer alguns trabalhos sociais lá também pregar porém nós tínhamos a palavra para pregar mas nós não tínhamos o dinheiro para desenvolver o trabalho social então chegamos no interior do Piauí sem um tostão no bolso só com a passagem de volta mas Deus abriu as portas e lá no interior do Piauí Deus mandou os recursos para que nós pudéssemos realizar aquilo que eu tinha falado não sei se foi Deus que tinha realmente colocado no meu coração ou Deus que não queria me deixar passar vergonha e ele abriu as portas no interior do Piauí para que isso acontecesse mas para a glória de Deus tudo que a gente prometeu foi cumprido você falou da Bahia deixa eu voltar a Bahia a Bahia é um lugar ótimo especial está no meu coração nós moramos perto de duas tribos indígenas onde nós trabalhamos com essas duas tribos lá a base da Jocum que a gente ajudou a abrir com os líderes a base ainda está lá a base a última vez que eu tive notícia ela havia fechado e eles estavam tentando reestabelecer a base como eu disse eu estou há muito tempo fora da organização então eu não eu não sei o que aconteceu mas a Bahia é um lugar muito especial está no meu coração e eu acredito que um dia eu volto lá eu ainda tenho medo contexto do Nepal aliás antes você foi para o Sertão quais projetos sociais vocês desenvolveram lá porque você falou isso e assim você sabe que hoje eu estou um pouco mais envolvido dentro da política é uma coisa que eu tenho olhado como que as pessoas necessitam às vezes dentro de São Paulo Jundiaí Tupeba mas o Sertão ele é uma para mim hoje é uma realidade muito distante e acho que às vezes até para a maior parte dos brasileiros para o paulista para o paulistano enfim quais foram os trabalhos que vocês desenvolveram lá como foi como é o povo como é o lugar porque acho que para o paulista a visão de Sertão é um povo esquecido que o governo esqueceu deixa lá e num contexto político até usado como manobra bom eu não vou entrar no contexto político porque você sabe bem que é não mas você não tem problema de entrar no contexto político você não mora aqui eu não moro aqui mas eu tenho eu tenho opiniões polêmicas sobre o envolvimento da igreja com a política apesar da minha igreja ser uma igreja estatal porém a questão do Sertão foi é um povo que infelizmente foi esquecido por muitos porém um povo muito receptivo muito amoroso é uma terra fértil para pregação do evangelho para abertura de igrejas eu lembro que nós fizemos um vídeo eu nem sei se esse vídeo está na internet mas aonde nós entrevistamos um morador dessa vila eu creio que era a vila Serrinha no dia e esse morador é uma vila pequena mas ele não tinha igreja nenhuma nem igreja católica e ele falou ele falou o seguinte para mim é só os crentes que me ajudam e se tivesse uma igreja de crente aqui a vila toda iria para a igreja dos crentes porque é os crentes que cuidam da gente esses lugares eles são muito propícios para manifestar o amor de Deus às vezes não só os milagres porque eu creio que nesses lugares tem uma fé que a gente muitas vezes nos grandes epicentros a gente não vê mas o amor de Jesus ele quando ele chega ele é recebido de uma forma acho que sem igual por todos os relatos que eu já ouvi imagino que seja dessa forma mesmo sim, sim é um local propício para a pregação do evangelho a terra é fértil as pessoas que é um problema que a gente tem muito tanto na Europa eu acredito também aqui nos grandes centros muitas pessoas que já foram machucadas na igreja elas têm a dificuldade de voltar para a igreja elas não querem saber muito da igreja é uma terra muito fértil para a pregação do evangelho as pessoas são receptivas elas não tiveram essa experiência de igreja ainda e nós temos a oportunidade de chegar até elas com não só com com a obra social porque às vezes nós só focamos na obra social mas também com a pregação do evangelho com a plantação de igrejas nesses locais mas para isso nós precisamos de pessoas que queiram estar nesses locais que sejam direcionadas por Deus e chamadas por Deus para viverem nesses locais para a glória de Deus existem algumas pessoas que estão deixando tudo eu conheci um missionário que tinha um alto cargo no interior de São Paulo e ele largou tudo para ser pastor de uma igrejinha pequena numa vila do Piauí então é uma terra fértil se pessoas se disponibilizarem e tiverem amor por esses locais eu creio que Deus tem uma grande coisa para fazer sim não vou não vou querer entrar em contexto político já que você falou que não quer então vamos mudar de assunto você pode entrar você pode entrar é porque vai acabar forçando não acho que não vai acabar forçando mas é porque acho que capaz da gente desviar um pouquinho e acabar entrando nas suas opiniões polêmicas não acho polêmico você falar o seu pensamento ele não gosta do Bolsonaro e do Lula e que a igreja se envolva com isso ponto não vejo nada demais nisso até porque eu também concordo um pouco então vamos pular para o Nepal vamos chegar no Nepal agora já que a gente está falando de obra social você foi para lá em dois mil e dezessete dois mil e dezessete lá alguns anos antes ou um ano antes não lembro tiveram houve o terremoto em 2015 foi em cima disso que você foi em cima desse contexto que você foi para lá para ajudar eu não sei nem se você foi com a Jocum não eu não fui com a Jocum foi quando eu me distanciei da Jocum por causa da perseguição a gente foi aconselhado tanto eu quanto minha esposa a não estarmos junto com a Jocum por causa que por causa do contexto de perseguição então para a gente ficar um pouco mais entendi low profile qual que foi o low profile qual que foi o trabalho que vocês fizeram lá como foi porque eu lembro que vocês mandavam muitas fotos de crianças e na época de novo não tinha tanta noção apesar de ser adolescente já mas eu estava focado nas minhas coisas de adolescente que era rebeldia como que foi a vivência como foi as coisas e qual foi o trabalho no Nepal nós desenvolvemos vários trabalhos nós trabalhamos com a igreja local lá porque desde o início nós sabíamos que nós tínhamos um tempo contado para ficar lá então não fazia sentido nós queremos abrir uma igreja para poder depois deixar o trabalho então tudo que nós fizemos foi em parcerias com a igreja local e também com alguns missionários que estavam lá brasileiros que já haviam aberto eles já tinham projetos que eles desenvolviam lá então nós auxiliávamos alguns missionários que eu não vou citar o nome por causa do contexto sim porém eles haviam aberto alguns como que eu digo a palavra eu acredito que é orfanato mas não é bem orfanato é alguns abrigos para crianças que perderam os pais durante a guerra civil ou que tinham os pais muito pobres que não conseguiriam alimentar as crianças tudo isso alguns missionários fizeram esses projetos de abrigo para crianças e adolescentes nós auxiliávamos com o discipulado nós levantávamos recursos para ajudar financeiramente também esses projetos a gente desenvolveu um trabalho pastoral grande com crianças e adolescentes no Nepal a minha esposa Jenny ela dava aula de hebraico para os pastores do Nepal a Jenny fala hebraico não ela não fala hebraico ela traduz hebraico e eu desenvolvi o trabalho pastoral pregação nas igrejas nas nossas congregações tanto na capital na grande Katmandu quanto nas vilas e nós fazíamos algumas viagens também para o interior interior mesmo do Nepal como perto do Monte Everest como em Chituan que é perto da fronteira com a Índia onde nós fizemos algumas viagens para conhecer os trabalhos pregar auxiliar alguns pastores no que for possível mas resumindo era discipulado cuidar o pastoral e servindo na igreja com pregação e com ensinamento você falou de perseguição de novo eu vou voltar naquela pergunta como que é a cultura quais são os relatos porque eu acho que eu não sei se foi você que falou que uma vez você viu lá a religião deles é a é o hinduísmo e o budismo o hinduísmo e o budismo acho que é o hinduísmo que tem uma figura de uma menina que ela a Kumari que ela é atribuída como uma deusa eles entendem que ela recebeu o espírito de uma deusa o hinduísmo é uma religião difícil de se entender existem vários branches vertentes vertentes do hinduísmo então sim mas tem a Kumari no Nepal sim então em cima dessas dessas coisas que você viu que você vivenciou não sei se você chegou a visitar países ali em volta que também tem as mesmas visões mas tipo assim as coisas que você mais te marcaram tanto de histórias de perseguição ou alguma coisa que você tenha vivenciado além daquilo que você já falou de ser interrogado na porta da igreja graças a Deus eu não sofri tanta perseguição foi mas a polícia vindo na nossa casa a polícia invadindo a igreja tudo isso com algumas perguntas porém algo que me marcou muito no Nepal foi ver como Deus age no Nepal milagres acontecendo testemunhos de milagres acontecendo a minha esposa ela fez uma pesquisa acerca do que os cristãos nepaleses acreditam sobre milagres ela chegou a conclusão que quase 100% dos cristãos nepaleses tiveram algum contato com milagres aí vindo mais da questão milagres de multiplicação de comida milagres de cura milagres na questão de exorcismo na questão milagres envolvendo a questão como eu explico de natural de Deus mudar alguma coisa que está acontecendo eu lembro de um pastor que compartilhou que ele orou e o rio mudou mudou seu curso e as pessoas da vila se converteram isso foram testemunhos que nós ouvimos então quase 100% da igreja do Nepal tem algum contato com algum tipo de milagre e a última vez que eu chequei era uma das igrejas que mais cresciam no mundo então você vê que Deus age de uma forma grandiosa é aquilo que a gente volta lá do começo você falando da forma que o evangelho é pregado na Inglaterra a forma que ele se manifesta aqui a frase que você falou Deus sabe tratar individualidades é loucura aqui nós também temos esse contato com o milagre mas trazendo lá para o que eu falei do sertão da recepção de Jesus daquilo que as pessoas estão abertas eu imagino que de uma certa forma seja parecido em lugares assim como o Nepal que a gente vê que é um lugar talvez não nas grandes grandes cidades que levam para turismo e etc mas existe essa recepção para Jesus como posso dizer através de milagres as pessoas elas estão prontas para ver isso e elas não vão por exemplo você vai para São Paulo melhor tem um amigo meu uma vez eu questionei ele se desateu pô cara se você ver sei lá uma coisa que você não consegue explicar com a ciência o que você vai falar ele fala eu não vou acreditar porque isso está dentro da mente dele isso está dentro daquilo que ele vive daquilo que ele pensa agora no Nepal apesar da religião ser diferente a pessoa não vai pensar dessa forma ela vai receber aquilo ela vai interpretar talvez de uma forma dela mas ela não vai duvidar de que aquilo é um milagre é mas as pessoas não mas a questão é uma é um desafio diferente porque por exemplo no sertão aqui apesar de não ter igreja as pessoas sabem quem é Jesus elas tem o entendimento algum contato com quem é Jesus mesmo que às vezes seja uma interpretação errônea já ouviram falar de Jesus porém no Nepal em outros países muitas pessoas não sabem quem é Jesus é comum você falar ah Jesus é pessoa quem é esse cara sim sim é comum então para muitas pessoas você tem que partir do básico por exemplo eu tive uma discussão não uma discussão uma conversa muito grande com um menino porque ele não entendia o conceito de mal no cristianismo para ele por causa da religião dele no contexto que ele foi criado ele entendia que mal tinha que ser uma entidade então para ele para ele quando ele começou a ter contato com o cristianismo ele entendeu que havia duas entidades Deus e uma entidade que era má que era tão eterna tão eterna igual Deus um posto de Deus uma versão dark side mais ou menos isso isso e eu passei ali 3, 4 horas conversando com ele só para ajudar ele quantos anos tinha um menino 16, 17 e ele te colocou numa conversa de 4 horas de 4 horas ele gostava bastante de estudar então foi bem interessante eu não estava preparado para aquela conversa mas Deus pela graça dele ele me ajudou e uma conversa numa segunda língua também tanto minha quanto dele que foi em inglês a conversa então é um contexto diferente você tem que estar preparado para começar do básico porque muitas pessoas nunca ouviram falar quem Jesus é sim história alguma história marcante de perseguição ou milagre da perseguição eu já contei como eu disse graças a Deus mas não com você com alguma outra pessoa que falou com alguma tem uma denominação lá Viniard que o pastor tinha algum contato com o pastor lá que alguma das pessoas que nós discipulamos ia para a igreja dele ele contava para mim que durante as festas eles preparavam comida para quem dizia que é para a festa por exemplo 300 pessoas mas na cultura você traz a vila inteira para a festa você convida a vila inteira então quando eles eles preparavam comida para tinha 300 pessoas que diziam que iam eles preparavam para 500 e no dia tinha 800 900 e Deus multiplicava a comida é o que ele compartilhava comigo todos os anos acontecia isso mesmo que eles preparavam mais vinham mais pessoas porque a igreja cada vez mais crescia e todos os anos a comida dava para todas as pessoas mesmo que eles prepararam para muito muito menos pessoas e as pessoas ainda levavam para casa então existe muito dessas coisas que impactou impactou a gente só vivendo mesmo só vivendo sim acho que como eu disse para você eu gosto muito de escutar histórias mas acho que viver as histórias viver a sua história falando assim num sentido é muito diferente né sim sim você pode ir para o Nepal para viver também Deus me livre não fui chamado para ser missionário não fui chamado não tenho se é algo que as pessoas falam tem que ter estômago porque não é só uma comida diferente né não é só sei lá não sei o que coisa mais estranha que você viu lá no Nepal por exemplo sei lá não sei se a cultura deles é parecida com a China Japão eu nunca tinha que ir na China e no Japão para ver mas é uma cultura diferente bem diferente da nossa mas a gente nós somos seres adaptáveis então a gente se adapta eu fico no meu feijão arroz bife meu McDonald's estou tranquilo não tem McDonald's lá não tem Mac não Pedro vamos encerrar já está acabando o nosso tempo porém infelizmente eu vou ter que te levar embora agora né você vai pagar o meu Mac inclusive mas alguma coisa que você queira consideração final mandar um beijo para o seu filho para daqui 10 anos ele ver porque agora ele só sabe falar dadá considerações finais bom quero deixar um abraço para todo mundo aqui para o pessoal do Calejados eu comecei esse podcast isso que eu ia falar online eu, Moisés o Yuri o Victor que está na Polônia é um pessoal espalhado pelo mundo um abraço para todo mundo um abraço para minha família também tem que mandar um beijo né porém o que eu quero deixar aqui para vocês é que é a minha área a minha paixão no mundo da teologia porque agora eu estou fazendo meu mestrado né que é a teologia de Lucas tanto em Atos quanto no Evangelho é pra não é é minha oração é meu conselho é esteja sensível ao Espírito de Deus porque quando nós somos guiados pelo Espírito nós vemos o Espírito nós vemos a obra de Deus o Evangelho e o Reino de Deus se espalhando através dessa nação através do mundo existe uma uma citação de eu creio que o nome dele é Gregório de Nissa Gregory of Nissa Santo Gregory que quando ele está falando sobre Lucas 11 2 ele tem uma uma tradução uma ele usa uma uma leitura diferente da que nós temos hoje quando ele está pregando em Lucas 11 2 ele fala que aquilo que Mateus na oração do Pai Nosso chama de reino Lucas chama de espírito então nós dizemos todos os dias que nós queremos que o reino de Deus venha venha à terra porém na minha concepção o reino de Deus vem à terra através de pessoas que são cheias do Espírito o reino de Deus vem até a gente quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus porque quando nós somos cheios do Espírito nós pregamos o Evangelho nós amamos o próximo e nós compartilhamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador amém uau e a palavra fala né é sempre vinde a mim e eu me chegarei a vós então faz muito sentido uau mais alguma coisa? não não? amém então amém já era não sei se tem que fazer alguma consideração final inscrever no canal tudo isso não? não sei nunca reparei não faço alguma consideração final fechou beleza então é isso galera muito obrigado pra você que assistiu até aqui não se esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal de acompanhar todos os nossos podcasts você vai ser muito abençoado eu tenho certeza temos podcasts aí pra todo tipo de gente Pedro muito obrigado obrigado a você que em nome de Jesus você volte logo que eu não aguento mais ver sua cara fico mais oito anos por favor oito anos acho que tá bom aí os meus sublinhos voltam eles vão estar grandes é isso obrigado galera tchau tchau e até a próxima tchau